Graça e paz amados em Cristo Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para transmitir a live de oração e orar por você, pela tua família. Orar para que Deus possa abençoar a tua vida, para que Deus possa fazer algo extraordinário na vida de cada um de vocês. Estamos aqui porque nós cremos no poder da oração. O Senhor tem nos dado graças e tem nos permitido que estejamos sempre nas madrugadas falando com Ele. É uma oportunidade que nós não podemos dispensar, porque o Senhor nos escolheu para isso. O Senhor nos deu a honra e o privilégio, o Senhor nos deu a graça para estarmos aqui. Para você que já está conectado conosco através da live, o meu bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde e te livre. Estaremos orando daqui a pouquinho, mas como sempre eu quero lhe dar a oportunidade para colocar um copo com água ou uma peça de roupa perto do seu celular. Estaremos pedindo para Deus ungir essa água, para Deus transformar a vida de quem tomá-la, para Deus abençoar a vida de quem usar a peça de roupa. Vamos estar consagrando para a glória e para a honra do santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Como sempre, eu tenho aqui em minhas mãos a cardeneta de oração, onde nós marcamos o nome das pessoas que nos pedem oração. E nós oramos por essas pessoas. Então, nesta noite, eu quero estar apresentando o nome das pessoas que nos pediram oração para hoje. E também, quero dizer que as pessoas que já deram o nome anteriormente, estaremos orando também para que Deus possa abençoar a vida dessas pessoas. Pedimos oração nesta noite. O Caíque Teixeira, o Caíque Teixeira é um garotinho, é um bebezinho de 3 anos. Ele está com problema de saúde, diabetes e Deus vai curar esse menino, porque nós cremos no poder da oração e Deus vai visitar o Caíque Teixeira. Nós vamos orar também para Silmara Laranjo e para sua filha Fernanda Zambão. Eu tenho certeza que Deus também tem algo extraordinário, especial para a vida dessas irmãs. Porque elas também dizem que creem no poder da oração, assim como nós cremos. Então, nós vamos estar intercedendo por elas e Deus vai abençoar a vida destas irmãs, em nome de Jesus. Nós vamos orar para o meu amigo Pereira, para sua esposa Ângela, para a Riandra, sua filha e para o Luquinha. Para Deus abençoar a vida deles também, em nome de Jesus. Nós vamos orar para o Edis Pereira, um grande amigo nosso, empresário, para que Deus abençoe a vida dele, para que cada dia mais ele possa estar produzindo para dar o sustento para muitos pais de família, através do trabalho que ele contrata as pessoas para trabalhar. Edis, que Deus te abençoe. É dono do baratão, material de construção. Orar também para a família dele. Nós vamos orar para a Isabel e para o Carlos, que pediram-nos oração também. Nós vamos estar intercedendo em favor desses irmãos. Nós vamos orar também para a Elaine Freitas Santos. E vamos orar também para a irmã Aparecida Machida, para sua filha Fabiana Machida. Nós vamos orar também para a Antônia, que é a irmã da nossa irmã Aparecida. Nós vamos orar para o Valdir, para o Leandro Machida. Nós vamos orar para o Wesley Melo. Wesley, eu tenho certeza que Deus já providenciou a tua cura. Deus já providenciou a tua bênção. É só você tomar posse, querido. Porque o Senhor é maravilhoso. Nós vamos orar para o nosso querido amigo, cantor Rubens Silva e família lá da cidade de Penápolis. Rubens, beijos no seu coração, amado. Nós vamos orar para o Sidney Marques, para a Elisabeth Marques. Nós vamos orar para a Cláudia, para o Prácido, que Deus abençoe o nosso querido irmão Capitão. Nós vamos orar para o Jesse, nós vamos orar para a Bruna, que estão lá nos Estados Unidos. E Deus vai abençoar a vida deles. Nós vamos orar para a Sueli Soares Oliveira. Sueli, Deus tem um plano para a sua vida também, querida. Nós vamos estar orando também para Brenda, para o Lucas, para Guilmar, para o Nelson, para Benedita Ramos. Ô Benedita, um beijo no seu coração e para a sua família. Estaremos orando por você agora. Nós vamos orar para o Donizete, para a Adélia. Nós vamos orar para o Pablo, para a Rebeca, para o Milton, para a Isadora, para o Álvaro, para o Enzo, para a Misley, para a Adriana. Que Deus possa abençoar essa família. Eu tenho certeza que Deus também já está providenciando a resposta aos pedidos de oração dessa família também. Nós vamos orar para a Tereza Marques, uma grande amiga nossa, para toda a sua família. Nós vamos orar para a Lia Moreira. Que Deus abençoe a Lia. Nós vamos orar também para a sua filha Riele, para o seu filho Leandro. Nós vamos orar para Irinei, Iraide, Lonzane, Lanzone. Nós vamos orar para o João, para o Oswaldo Mazin, para o Mazinho, para a Verinha, sua esposa. Nós vamos orar para a Crede, Rosângela Souza, minha punhada lá de São Paulo. Nós vamos orar para a Marilene Pires e família. Nós vamos orar para a Rita, para a Isabel e família. Nós vamos orar para a Ilenira, para a Denise, para a Júlia, para o Antoni, para o Francisco, para o José, para a Maria, para a Iraci, para o Antônio, para o Iri e Leureme, para o Ivo, para o Daniel, para a Dianara. São meus parentes lá do Rio Azeiro do Norte. Nós vamos orar para o Levi Fernando, para a Patrícia, para o Ed, para o Caiele, para o Caian, para a Ana Lívia, para o Cícero e família. Nós vamos orar para a Rosana Garrosino e família. Nós vamos orar para a Liz Souza, também para o Fabiano. Nós vamos orar para o Lucas Joaquim e família, para a Rosana, para o Marcos, para a Neuza, para o Manuel. Nós vamos orar para a Maria Ramalho e família. Nós vamos orar para a Silmara Silva, para a Neuza Bronze, para o Rosevaldo Santos, para a Francisca Cardoso e família. Nós vamos orar para a Marinês Lima e família. Para a Valquíria Jovito, para a Ruth, para o Marcos Lédio, um grande amigo meu também, o Marcos Lédio. Nós vamos orar para a Missionária Márcia. Márcia, nós vamos orar para o Zilomar. Nós vamos orar para o Osmildo, para a Noemi, para a Jennifer, para a Jonathan. E nós vamos orar para o Dadigás, lá da cidade de Guararapes, um grande amigo nosso também. Então, eu creio que você já está também com o coração, preparado para falar com Deus. Eu creio que você já abriu o coração. Eu creio que você também crê no poder da oração, como nós cremos, por isso nós estamos aqui. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida, que Deus tem uma resposta para os seus pedidos. A nossa irmã Rafaela, como sempre, me ajudando, vai estar falando que ele já está conectado conosco. Valquíria e Jovito. Valquíria e Jovito. Deus abençoe vocês, amados. Benedita Ramos. Benedita, oh querida. Beijo no seu coração, saudades de você. Cláudia e Cristina. Cláudia e Cristina. E Prácido, Deus abençoe vocês. Lia Moreira. Lia. Um abraço, beijo no seu coração, querida. Nós vamos orar por você e sua família daqui a pouquinho. Márcia, missionária. Márcia. É muito bom ter você aqui conosco, querida. Nós vamos orar por você também. Eu tenho certeza que Deus tem respostas especiais para a sua vida e para a vida da tua família. Lúcia Nascimento. Lúcia. Beijo no seu coração. Coração do Josué, meu filhão. Beijo no coração do seu filho e da tua família. Valquíria Jovito. Valquíria. Que Deus te abençoe, querida. Nós vamos orar por você também. Anderson Rivas. Opa, esse eu conheço muito. Pastor Anderson Rivas. É meu filhotão. Que Deus abençoe, meu filho. E por último, Osmildo Troca. Osmildo Troca. Osmildo. Beijo no seu coração também. Estaremos orando por você, para a sua esposa Noemi, para os seus filhos. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para a vida de vocês também. Bom, para vocês que já estão conectados conosco, compartilhe a nossa live, para que mais pessoas sejam alcançadas por Deus, para que mais pessoas recebam a graça de Deus nessa noite. Está pronto, está com o coração aberto para Deus, está pronto para receber a bênção de Deus? Então vamos falar com Ele. Eterno e poderoso Deus, Pai de graça e de poder e de misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Como sempre, Senhor, eu quero interceder em favor dessas pessoas que nos pediram oração. Tem vários problemas, Senhor, tem problemas diferentes uns dos outros. Mas o Senhor conhece todas as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor sabe o que nós precisamos antes que pedimos. Então eu creio que o Senhor sabe cada problema, cada pessoa. E também sei, Senhor, que o Senhor conhece o coração dessas pessoas que têm fé, que acreditam que vão receber e certamente receberão nessa madrugada a cura que eles precisam, a libertação que eles precisam, o milagre que eles precisam. Meu Deus, nós temos pedido em favor do lar e da família, em favor de casamento. Não deixa, Senhor, um demônio, o diabo destruir lares e famílias. Que o Senhor, meu Deus, nesse momento repreenda este mal. Coloca a paz dentro do lar. Coloca a paz entre esposo e esposa. Coloca a paz entre pais e filhos. Coloca a paz entre irmãos. Que o Senhor coloque a paz, meu Deus, nos lares dessas pessoas. Senhor, destrua essa maldição que tenta destruir os lares, meu Deus. Esses demônios. Que o Senhor possa entrar com a providência. Senhor, tem pessoas desempregadas que nos pediam oração. E como nós já recebemos testemunhos de milagres, de bênçãos recebidas através dessas lives, Senhor. Senhor, mais uma vez eu te peço, abra a porta do emprego a quem estiver desempregado. Honra a fé dessas pessoas que acreditam no teu nome. Meu Deus, tem pessoas enfermas, de diversos problemas de saúde. Mas o Senhor conhece a todos e vai entrar agora com a providência. Vai enviar os anjos da cura e vai visitar essas pessoas aonde elas estiverem. Nos hospitais internados, no isolamento em casa. Ou aonde elas estiverem, Senhor. Visite, leve a cura, libere a cura agora, Pai. Em nome de Jesus eu declaro que essas pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Meu Deus, tem pessoas que estão com problema de depressão. E isso me preocupa bastante. Porque essas pessoas caem em uma profunda tristeza. Perdem o amor de viver. Perdem a vontade, Senhor. Mas o Senhor vai estar agora. Em nome de Jesus, enviando também os anjos. Para repreender essa depressão. Esse mal maligno que está no coração dessas pessoas. Para que essas pessoas, meu Deus, voltem a ter prazer em viver. Voltem a ter alegria. Voltem a viver no convívio com a família e em paz, meu Deus. Entra, Senhor, com a providência. Libere, Senhor, a cura para essas pessoas. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu também quero interceder em favor das nossas autoridades. Que o Senhor abençoe a nossa administração da cidade. O prefeito, os vereadores, as autoridades do nosso estado, Senhor. O governador, os deputados, os secretários do nosso país, da nossa nação. O presidente, os ministros, os deputados federais, os senadores, os secretários. Meu Deus, abençoe, meu Pai. Para que eles possam ser guiados por Ti. E façam um bom governo para a nossa cidade. Para o nosso estado, para o nosso país. Que o Senhor, meu Deus, repreenda a corrupção que está dominando parte do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, Senhor. Repreenda, meu Deus, esses políticos corruptos. Que eles percam o poder. Que eles não sejam eleitos. E que entre, meu Deus, pessoas comprometidas com a família. Pessoas comprometidas com a nação. Com o povo brasileiro. Para que haja saúde, para que haja educação, para que haja lazer e esporte, para que haja o melhor para nós vivermos. Meu Deus, eu creio no Teu poder e na Tua graça. Eu sei que o Senhor ama o Brasil. Eu sei que o Senhor ama o povo brasileiro. E o Senhor vai entrar agora com a providência. Meu Deus, abençoe a minha família também. A minha esposa, abençoe os meus filhos, abençoe a Jane e Márcia, abençoe o Gilberto, abençoe a Letícia, o Mateus, o Samuel, abençoe o Pastor Anderson, a Eliane, a Graziella, a Isabel, abençoe a Roberta, a Gislaine, a Caroline, abençoe a minha irmã, abençoe os meus sobrinhos, os meus primos, os meus cunhados, onde eles estiverem. Abençoe também, Senhor, a família dessa pessoa que nos pediram, que pediram oração, que pediram que intercedêssemos por eles. Meu Deus, que o Senhor agora esteja liberando as bênçãos, que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça e pela Tua glória. Meu Deus, que a Tua misericórdia nos guie, a Tua luz bendita, meu Deus, ilumine os nossos passos. Que o Senhor, meu Deus, esteja conosco, como sempre tem nos prometido e estado. Meu Deus, que o Espírito Santo continue habitando nos nossos corações. Que Teu Filho amado Jesus Cristo esteja à Tua direita, intercedendo por nós, assim como diz-nos a Palavra. Pare, nós Te amamos e Te acreditamos no Teu poder e na Tua graça. Por isso nós estamos aqui. Meu Deus, honra a fé dessas pessoas que se conectaram conosco para participar dessa oração. Honra a fé das pessoas que nos pediram oração também. Que o Senhor visite a cada coração nesse instante. Em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Eu profetizo a cura. Eu profetizo que o Senhor está liberando agora as bênçãos na vida dessas pessoas. Eu também, meu Deus, acredito que somos abençoados por isso. Por isso nós Te agradecemos. Na certeza da Tua resposta. Em nome de Jesus, meu Deus, consagre esta água. Meu Pai, unja, Senhor, essa peça de roupa. Que essas pessoas, ao usar ou tomar essa água, receba, Senhor, como um bálsamo da cura. Que possa essa água estar simbolizando, meu Deus, alunçando o Teu poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Que o Senhor assim, meu Deus, faça acontecer, nessa madrugada, em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Todo o Senhor, com fé, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a Rafaela que está aqui me ajudando, como sempre. Orando comigo em favor de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus nos permitir convido e saúde, estaremos aqui novamente para transmitirmos a oração da meia-noite. Para orar por você, para pedir a Deus que abençoe a Tua família e a Tua vida. Que Deus abençoe você, o Teu salário, o Teu emprego, a Tua família. Que Deus possa honrar a Tua fé. E até amanhã, se Deus assim nos permitir, e assim seja para todos os tempos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, esteja, viva e reina em cada coração. Agora e para todos os tempos. Amém. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Durma com Deus.